Google, escolhe um número aleatório de 1 a 9 Aqui está o número aleatório Não, tudo verde Não, mas você ganhou cola Eu ganhei cola Se for cola Oi pessoal, estou fazendo mais um vídeo do canal pra vocês E eu estou com uma convidada especial no meu canal Que é a adulta, nossa vizinha linda, maravilhosa Ela também tem um canal no Youtube O canal dela é Duda Vergush É Vergush Aí no canal dela a gente vai postar esse vídeo que a gente está fazendo no canal dela Não sei se vocês entenderam mais No canal dela vai ter esse vídeo aqui E pra ela vai ser eu a convidada especial Eu sei do que eu estou falando porque ela está começando agora Mas aí eu vou ajudar ela bastante também Então bora né, fazer slime Mas a gente vai explicar pra vocês Antes de começar Se vocês gostam de vídeos como esse Compartilhe o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal 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 E deixe o seu like no vídeo Se vocês gostam, eu não sei não Bastante like, viu? E bora pro vídeo Então, quem vai começar aqui vai ser quem? Pedra, papel, tesoura Não, põe aqui Pedra, papel, tesoura Um, dois, três Pedra, papel, tesoura Um, dois, três Aê, ganha, ganha, ganha Tá bom, é minha vez Olha como que eu ligo esse negócio É toda tossida É minha vez, eu vou escolher Ah, eu não expliquei Tá, a gente vai fazer o que a Google manda Ai, ai, vai ser bem complicado Eu espero pegar pelo menos uma dessas coisas Eu não sei se você cola Mas tá bom Eu quero cola branca Eu também, eu também Por isso que eu peguei dois pulos Tá bom, como eu faço isso? Pode pular Ah, tá Google, escolha um número aleatório Google, escolha um número aleatório Eu não sei qual sim Até nove Até nove Não, nove É Google, escolha um número aleatório Google, escolha Google, escolha um número aleatório De um a nove Não dá tanto Google, escolha um número aleatório De um a nove Não, é assim não Peraí É Uma nove Olá, posso te ajudar? Não Google, escolha um número aleatório De um a nove Olá, Duda O que posso fazer por você? Jague É como que eu falo quando Oh, Google Escolha um número aleatório Para falar comigo Pressione e segure o botão home Ou abra o app Google Google, escolha um número aleatório De um a nove Ah, que legal Aqui está um número aleatório Dois Dois, dois, dois Ah, não, não foi Glitter Foi esse? É Oh, não Ah, yes Está aberto Não Está aberto Está aberto Está aberto Não Aqui, olha Gente, deixa eu mostrar para vocês Está aberto? Bem pertinho Que ela escolheu dois Não, está aberto não Aqui, olha Ela escolheu dois Não quer Vou ter que tirar o botão Olha, gente Eu vou colocar isso tudo Meu Deus do céu Dessa vez eu estou sendo Então fala Exagerada Exagerada Muito exagerada Uma vez Mas você pode escolher Ah, descuidado Vai Google, escolha um número aleatório De um a nove Sete Ah, não pode não Isso Isso é bom de barbear Ah, não Ah, não Ah, não O que é isso? Você não gostou, não? Você está brincadeira com a cola Não, você pediu a cola, né? Não pode botar no final, não? Como assim? Não, você vai dar assim, olha Ah, tá Nossa, está sendo bem melecado Credo, o que é isso? Faz cúculo, pera, pera Está precisando cocô Não sei por que está cagando isso aqui Eca, que nojo Pode ficar Nossa, está parecendo um Eca, que nojo A gente não cantou isso, hein? Número sete Tá, minha vez É, número sete Mas, tipo, aí você não pode usar nem o sete Eu não posso usar esse Mas tá bom, vai Eu vou colocar aqui Iniciou, gente Estou misturando Você sabia que você não pôde misturando? Não, pera Então o que eu faço? Tá É assim? Minha vez Agora Google, escolhe um número aleatório de 1 a 9 Aqui está o número aleatório de 4 Não, tudo verde Não, mas você ganhou cola É, eu ganhei cola Se for cola É, se for cola Eu quero o número 1 Número 1, por favor Número 1 A gente aqui, ó Aqui, ó Tá cacau Você não tira tanto Não é mais fácil? Não, não é melhor não Eu vou colocar no cima Não é mais fácil Nossa Gente, aqui, aqui, aqui Aqui, olha Nossa, eu coloquei demais Coloquei demais Coloquei demais Nossa Só bem É Aqui, ó Você pode escolher Mas eu não posso escolher isso Nem aqui A gente só tem É, quantos são rodadas? Google, escolhe um número aleatório de 1 a 9 A gente só tem 6 É, 6 rodadas, tá, Vera? 6 respondentes Nossa, o que ela falou? Um número aleatório de 1 a 9 Nossa 6 Não foi eu, né? Esse Ah, não Yes Que coisa, tá pegando todas as coisas da boa Eu quero que cor Peraí, que coisa Eu quero É glitter, olha Número 6, yes A gente só tem 6 rodadas, gente, tá? Mas e pra abrir isso daqui? Se não tiver cola, deve E pra abrir Vou aqui, ó Já Essa daqui, ó Ah, agora tá saindo Tá vendo? Você não pode focar, você não pode focar Tá bom Tá aparecendo menos eu aí, como assim Agora eu vou colocar aqui Agora não pode focar Olha, gente, aí, olha Eu tô invejosa Tá minha vez, tá bom Dourada Minha vez Eu sei sua senha agora já Google, escolhe um número aleatório de 1 a 9 Não tem ela que eu não sei se ela ouviu De 1 a 9 Não tem ela que eu não sei Veja aqui algumas imagens Correspondendo Não quer saber disso Aqui Só vai se casar Dudu Google Esclare o número aleatório de 1 a 9 Aê, foi certo Aê, foi certo Tá, 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 tá Dois Dois? É o que é? Dois É aqui O verde Não, eu já fui Não pode Não pode Não Com a sua rodada Não É, a gente precisa fazer de novo Não pode A gente precisa fazer de novo Google, escolhe um número aleatório de 1 a 9, minha linda Ah, ela respondeu Aqui está o número aleatório de 1 a 4 Já fui Yes, meu Deus, tá caindo tudo Duda Aqui está o resultado principal Duda, Beth Escolhe o número aleatório de 1 a 9 Ai, ela fez 9 Qual que é a 9? Sei lá É o glitter Não É a cor É a cor verde Nossa, é tudo verde mesmo pra mim Ah, aqui Já, já Eu só estou escolhendo o verde hoje É o Hulk É o Hulk É o Hulk Vou colocar isso É, vai ser o Hulk mesmo Eu só estou escolhendo o 9 Pode ir? Vai Google, escolha o número aleatório de 1 a 9 Aqui está Nossa Eu estou muito feliz Vai ficar horrível Oh, meu Deus Putz Ah, isso é tinta de gel Desculpa Se vocês gostam de vídeo como esse também Se inscreva no canal da Duda Dá pra ajudar ela Ela já está começando Eu só botei duas gotas Duas gotas também Tá bom Eu queria azul turquesa Eu também Só que eu escolhi Assim, não Eu estou muito Eu estou procurando o meu agora Piorou o meu Olha que cor Douraco verde Google, escolhe o número aleatório de 1 a 9 Dois Dois, 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 dois Aqui está o número aleatório de 7 É doida, gente Tá cagando Isso não é barba de babiar, gente Isso não é barba de babiar Como assim Eu comprei menos de um mês, eu acho Menos de um mês já está assim Como assim Pode ir Eu nunca soube o meu que fazer Pode ir Pode Google, escolha o número aleatório de 1 a 9 O que que é? É isso? É Porra Não A gente só tem mais três rodadas, gente Três rodadas Essa é a nossa Nossa terceira Nossa terceira Nossa terceira Não é a gente não Mas é com o... Depois a gente Porque eu não sei como fala Do... Que escolha, mãe? Olha, ela está respondendo Dois Foi o melhor dia da minha vida que eu consegui ganhar de certo Eu estou ganhando Vai, eu quero um quarto Pronto, chega Vai, pronto Tchururu 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 E caiu Da sua vez Google, escolha o número aleatório de 1 a 9 Seis Não pode Não pode Vai, vai de novo Google, escolha o número aleatório de 1 a 9 Oito O que que é? Oito Não, não é isso Sim O azul O azul O azul Vai ficar bonitinho, eu acho Azul com verde dá o quê? Sei lá Não lembro Eu não lembro Mas fica mais a verde Duas 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 Tá, foi três gotas, gente Três gotas? Eu botei um monte Ah, foi Não, eu estou falando Foi Ah, eu nem sei o que eu falei Aqui, ó Falta duas rodadas Não sei por que a Duda saiu daqui Cinco A Duda está voltando Eu pego cinco e quatro, gente Em um Tá, vai Minha vez Gente, torce pra mim, por favor Torce pra mim Pra time Starlet Não, da time Kat Porque é mais fácil de escrever Time Duda Time Duda Time Duda Vai, fala, Samia, Kat Porque é complicado Meu nome completo É, escolhe o número aleatório De 1 a 9 Não deu? Duda Eu estou filmada Eu estou filmada O que eu achei Aleatório de 1 a 9 Não 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 pode Não pode Não pode Ah, não Fiz de novo Escolha o número aleatório De 1 a 9 Aqui está o número aleatório 9 Só que como Como eu não sei A gente precisa colocar menos rodada Então Eu já escolhi duas últimas Aqui foi cola E negócio Vou deixar desse jeito não Porque é todas as mesmas coisas Então vai Se você for dois repetidas Google, escolha o número aleatório De 1 a 9 Vou deixar desse jeito, tá? Porque é dois Dois? O que é que é dois? Já foi? Yes Não, já fui não Foi rosa Ah, tá bom Fica com um deita Linda Tudo eu escolhi duas repetidas, eu vou deixar a vez pra ela, né? mas se você não pegar cola, o que que vai acontecer? vai ficar nada ela não vai perder, mas você escolhe como foi Guga, escolha o número aleatório de 1 a 9 eu fiquei ansiosa pra ela ela conseguiu, gente e agora é ativar né, gente? vou desligar aqui tá bom o que vai acabar a gente agora é a gente mexer mexer não pode a gente precisa mexer não 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 meu deus top eu gostei mais vai ganhar a dúvida vai ganhar a gente vai voltar quem vai ficar com a melhor consistência a melhor cor e a melhor não sei o que agora é a gente colocou aqui as coisas é mais que a gente não tá bom tá bom sim é só colocar muito aqui ó eu tô batendo 3 é só colocar muito muito mesmo mas vai ficar duro depois cuidado então a gente vai fazer essa nossa máquina a mágica aqui né vai brincar tudo vai vamos fazer isso aqui o meu a gente vai pegar na mão pra ele olha gente o meu bonitão né agora agora é fazer na mão é porque ela tem sempre na mão entendeu não é eu acho que eu preciso lavar minha mão gente é a primeira vez que eu faço lá e tipo no vídeo entendeu o que é isso acho que precisa um pouco de espuma não mas não pode não tá duro gente eu vou arrumar ela não pode não vou arrumar ela tá mexendo né tá muito dura olha a bolha que eu fiz né então o meu enquanto eu te direita perdi ela ganhou mas vocês que votem mas eu sempre perdi mas a gente vai fazer o teste né é não pode faltar primeiro teste não pera vai você lá vai lá de um deles a próxima câmera produção nem faz vem pra cá produção você faz também essa é um pouco agora 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 eu falei isso ela vai hients também abolia abona não faz pera não cara aí ó meu elinhas Ela estoura um pouco, mas estica A minha nem faz, não faz nada, eu perdi gente Olha, barulhinho Ela pula, ela pula A minha não pula Mas fica dura, olha Ela cai dura e fica A minha não Tá, um negócio aqui A bolha Aí o meu também faz isso Tipo, ela ganhou gente Só que a cor você que decide Quem ganhou a cor Que isso é a única coisa que eu ganhei Que eu ganhei, não sei Mas é vocês que decidem pelo menos a cor quem ganhou Mas é as outras coisas que você decide Hashtag Massa Verde Ou Hashtag Podridão Como assim? Mas então Não, o nome é É Rolele 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 Hashtag Rolele Que gostoso O melhor slime do mundo Bostinho Muito boa Quem bota pra essa, coloca Hashtag Rolele Quem bota pra essa, pela cor Porque essa aqui não ganhou É Coloca Hashtag Massa Verde Mas gente Isso eu não ganhei Eu não ganhei Bota Hashtag Rolele Rolele Quem da, da próxima vez eu vou ganhar dessa vez Ah, duvido A Biu é uma, uma figura Uma figura Ai meu Deus Mas então, como vocês gostam de vídeo como esse Se inscreve no canal No canal, deixa o seu like E compartilha com seus amigos Se vocês gostam de vídeo como esse Se vocês querem mais, só deixar nos comentários Que a gente responde também Se quiser Esse vídeo vai ter no canal da Duda E no meu canal Mas, a gente vai Deixando o vídeo por aqui O canal da Duda é Duda Vergush Vergush, eu acho Então, a gente vai deixando o vídeo por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau